Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Leilinha. Antes de mais nada, eu quero pedir mil perdões a todos os meus queridos e amados, porque já faz um tempinho que eu não trago vídeos novos para vocês. Mas, acreditem, foi por motivos de força maior, ok? Mas eu estava morrendo de saudade de vocês. E eu vou trazer aqui para vocês uma delicinha super, super, super fácil de fazer. Que é esse doce de figo. Você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo, gente. Vocês vão adorar. Bem rapidinho mesmo. Só passei para dar aquela lembrancinha aqui para vocês e dizer, gente, eu estou aqui, hein? Estou viva, ok? Vamos lá? Mas antes de começar, pessoal, já sabe, né? Se é novo no canal, corre e se inscreve. Se já é inscrito, curte, compartilha e comenta aqui para mim o que vocês acham dos meus vídeos, ok? E não se esqueçam de acessar o meu Instagram, arroba Dicas da Leilinha. Bora lá! Então, meus amores, para fazer o nosso doce de figo, ou geleia de figo, nós vamos precisar aqui. Eu estou fazendo dois quilos de figo. Você pode fazer menos se quiser. Nós vamos lavar muito bem e observa que lindo que está esse figo, gente. Ele está bem maduro, porém, está tenro. Não está aquele maduro, murcho, mole. Tem que ter atenção com isso, tá? Vamos lavar, secar e vamos retirar o cabinho, somente essa pontinha aqui. E dividir em quatro e vai colocando aqui na bacia, tá? Após fazer tudo isso, nós vamos adicionar o açúcar. Então, para cada quilo, um quilo de figo, meio quilo de açúcar. Como eu estou fazendo dois quilos de figo, vou colocar um quilo de açúcar e vamos mexer muito bem. Até incorporar bem o açúcar nesse figo. Feito isso, nós vamos cobrir e vamos levar para a geladeira. É isso mesmo. Nós vamos levar para a geladeira por, no mínimo, 12 horas. E eu volto aqui para mostrar para você. Então, pessoal, após 12 horas na geladeira, olha só quanto de líquido que saiu aqui. Está vendo só? Bastante, né? Agora, nós vamos levar ao fogo. E quando abrir fervura, pessoal, aí vocês vão ver aqui que está enchendo de espuma. Vamos retirar com muita cautela toda essa espuminha que forma aqui, está vendo? Isso são as impurezas, tanto do açúcar quanto do figo, tá? Então, tem que retirar, senão estraga o nosso doce. Feito isso, vamos acrescentar suco de meio limão e misturar. E deixa fervendo, gente. Levantou a fervura, abaixa o fogo e vai mexendo de vez em quando, até ir evaporando toda essa água. Então, pessoal, após 30 minutos fervendo, observa como já evaporou bastante e já está tomando consistência, né? Aqui estão os pedacinhos, ele vai se desmanchando. Eu gosto de deixar assim os pedacinhos, sentir os pedacinhos na hora que eu estiver comendo esse doce maravilhoso. Mas, se você quiser ele em textura de purêzinho, você pode aqui na panela mesmo, ele colocar um... passar no mix, né? Aqui na panela mesmo, você deixa que está com fogo baixo, pode até tirar um pouquinho do fogo, passar no mix, e aí vai desmanchar todos esses pedacinhos. E aí está, pessoal. Depois de frio, coloquei aqui nas compoteiras, nos potinhos. E olha só, rende bastante, né? E olha a textura que ela fica. Eu gosto dessa textura, gente, para passar numa torrada, num pãozinho, hum, para rechear bolo, também fica maravilhoso, não fica enjoativo, é uma delícia, gente. Gostaram? Eu tenho certeza que sim. E, ó, faz um favor para mim. Se gostou, compartilha, não esquece de dar o joinha e de me seguir nas redes sociais. Eu volto logo, logo, hein? Beijinho, tchau! Tchau!